Olá pessoal, eu chamo-me Olga Akmadova, sou gerente na empresa Admitad. Hoje eu vou ajudar você a fazer o cadastro na nossa plataforma para começar a trabalhar como afiliado. Para isso temos que entrar no site www.admitad.com, aqui temos a página principal, aqui temos o botão faça login, temos que pressionar, vai-se abrir a seguinte página, agora temos que clicar cadastrar-se, escolher sou afiliado e vai-se abrir essa página de registro. Temos que preencher todos os espaços corretamente, escrever o nome, sobrenome, e-mail, login, a senha e depois concordar com as regras para afiliados e política de privacidade da empresa. Depois disso, o cadastro vai ser concluído, você vai receber um e-mail para o seu correio eletrónico, tem que abrir o seu correio e podemos ver aqui, Admitad, abrimos, abrimos o link para confirmar a nossa conta e somos readicionados para a seguinte página, adição do espaço publicitário. Temos que preencher tudo também corretamente. A primeira coisa que temos que fazer é escolher o nível, é o nível de conhecimento do marketing afiliado. Se você é novinho, escolhe o nível iniciante. Depois, escolhemos o tipo de espaço publicitário, por exemplo, você tem um site, escolhemos website. Tema do website, depois endereço do seu espaço publicitário, nome do espaço publicitário, região de onde vai trazer o tráfego, por exemplo, Brasil ou Portugal e categoria. E, afinal, escrevemos como nós vamos promover o programa afiliado. Por exemplo, vou colocar banners e artigos sobre a loja e trazer tráfego, etc. Depois, temos que confirmar esse espaço. No caso, se é website, temos que colocar esse aqui código no tag head do seu site, da sua página principal do seu site e confirmar. Pronto, já temos o nosso espaço publicitário confirmado. Depois disso, temos que escolher o programa afiliado com o qual vamos trabalhar. Sobre isso, vamos falar no seguinte vídeo. Obrigada pela atenção. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.